Música 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 O sabor é tremido, gostei de estar, gostei de fazer. É a gata. É comigo. É muito profundo. O que é isso? A amiga tirou esse aqui de dentro da boca dele. Você não manda pra mim, você tem que mandar. Eu mandei. Eu mando pra mim. É, você manda pra mim? Tá. Fazer o sentimento aí. Tá. Tchau. 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 Tchau.